A Nintendo é, sem dúvidas, uma das empresas mais importantes e bem-sucedidas de todo o mercado de games. Sendo hoje uma das três grandes desenvolvedoras de consoles juntamente com a Microsoft e com a Sony. Mas seja pelos seus consoles revolucionários ou suas franquias icônicas de games como Pokémon, Super Mario e The Legend of Zelda, o fato é que com certeza você já conhecia a empresa. Mas você sabe a sua história? Como ela ficou tão grande? E se eu te disser que ela foi fundada no século XIX, você acreditaria? Meu nome é Lucas, o seu apresentador de hoje, e vamos voltar ao passado para descobrir como toda essa história começou. Desde os primórdios da empresa, ao Nintendo Switch, seu último grande console. Mas antes de tudo, já deixe o seu joinha, aperte o botão e inscreve-se, e sem mais demoras, vamos para o vídeo. A Nintendo foi fundada em 23 de setembro de 1889 em Kyoto, no Japão, por Fusajiro Yamauchi, como um fabricante de cartas de baralho tradicionais japonesas chamadas Hanafuda. Na época, essas cartas eram usadas em jogos de azar, mas Yamauchi acreditava que poderiam ser utilizadas em jogos recreativos para toda a família. O nome original da empresa era Nintendo Copai, e ela começou com um negócio pequeno e familiar. Yamauchi contratou vários artesões locais para produzir as cartas, que eram vendidas em lojas de conveniência, estações de trem e mercados em todo o país. Com o tempo, a Nintendo se expandiu para outras áreas, como a produção de brinquedos e jogos de tabuleiro. E em 1963, a empresa lançou seu primeiro jogo eletrônico, o Tereb Game, ou telejogo. Um console que foi fabricado em parceria com a Sharp. No entanto, foi somente em 1977 que a Nintendo entrou oficialmente no mercado de jogos eletrônicos, com o lançamento do Color TV Game, um console que apresentava vários jogos diferentes, como tênis, hockey e futebol. O Color TV Game foi um grande sucesso no Japão e vendeu mais de 3 milhões de unidades. Em 1983, a empresa lançou o Nintendo Entertainment System, nos Estados Unidos, que se tornou um enorme sucesso em todo o mundo, impulsionando a indústria dos jogos eletrônicos para o mainstream. A Nintendo continuou a inovar com consoles como Super Nintendo Entertainment System, Nintendo 64, Gamecube e Wii. A empresa também criou personagens icônicos de jogos, como Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda e Pokémon, que se tornaram ícones culturais e influenciaram a cultura pop em todo o mundo. Em 2004, a Nintendo lançou o Nintendo DS, um console portátil que apresentava uma tela sensível ao toque. O DS foi um enorme sucesso e a Nintendo continuou a lançar novas interações no dispositivo, como o Nintendo 3DS. E em 2006, a empresa lançou o Wii. Ele se destacou por sua inovação no controle de movimento, que permitiu aos jogadores interagir com os jogos de forma mais física e intuitiva, movendo o controle como se estivessem realizando ação dentro do jogo. O Wii foi um enorme sucesso de vendas e popularidade, atraindo tanto jogadores casuais quanto hardcore. Ele foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, com mais de 100 milhões de unidades, vendidas em todo o mundo. Inclusive, o Super Mario Galaxy, um dos jogos mais renomados da franquia, saiu para esse console. Em 2012, a Nintendo lançou o Wii U, um console que combinava a jogabilidade de console doméstico com a jogabilidade portátil. Embora o Wii U não tenha sido tão bem sucedido quanto os outros consoles da Nintendo, a empresa continuou a inovar. E em 2017, lançou o Nintendo Switch, um console que pode ser jogado em casa ou em movimento. O Switch foi um enorme sucesso e ajudou a impulsionar a Nintendo de volta ao topo da indústria dos jogos eletrônicos. A Nintendo também expande por outras áreas, como os parques temáticos, com a inauguração do Super Nintendo World no Japão de 2021, e a produção de filmes e séries de televisão baseadas em personagens e franquias de seus jogos. Hoje, a Nintendo é uma das empresas líderes da indústria de games, reconhecida por sua inovação, personagens icônicos e jogabilidade única. A empresa continuou a criar novos consoles, jogos e experiências para seus fãs em todo o mundo. E infelizmente, ela deixou de atuar no Brasil em 2015, justificando a decisão como parte de uma reestruturação global, visando concentrar esforços em mercados prioritários. Internautas especulam que os fatores que podem ter contribuído para essa decisão, incluem a alta carga tributária do Brasil, a concorrência acirrada com outras empresas de jogos, e a falta de incentivos governamentais para a indústria de tecnologia. Desde então, os jogadores brasileiros podem adquirir consoles e jogos da Nintendo por meio de importação ou em lojas online de terceiros. Bem, esse foi um breve resumo da grande história da Nintendo. Pequena empresa familiar japonesa, que após mais de um século de desenvolvimento, virou uma das maiores empresas, não só da indústria dos games e do entretenimento, como de todas as indústrias do planeta. Mas e aí, se já conhecia a história da Nintendo, comente aqui no campo dos comentários em quais os consoles você já jogou ou já teve, e claro, também quais as suas franquias e personagens favoritos da Nintendo. E podemos até fazer um vídeo dos melhores games dessa developer. Enfim, por hoje é só pessoal, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho